Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos em abril e como é um mês novo, nós temos o quê? Tabela nova, acessório do Riley novo, adereços novos e várias outras coisas que eu vou mostrar aqui. Vamos começar por esse fundo novo. O outro era muito lindo. Eu não lembro qual que era, mas eu sei que ele era muito lindo. E esse aqui eu achei um pouco infantil. Eu tô tentando pegar o conceito desse mês. Todo mês tem um conceito por trás, ou a gente que finge que tem um conceito, né? Mas o conceito desse mês, pelo que eu já entendi, são doces. Novo, eu não vi a tabela do Riley, eu passei reto. Mas até tipo uma hora atrás eu não tinha visto o acessório. Até que alguém mandou no grupo e eu vi, então eu vi o acessório. Mas eu vi, assim, eu só vi que ele é dourado, não vi nada demais. Primeiro, vamos começar, né? Já que hoje é dia 1º de abril. No caso, o dia que você tá vendo esse vídeo é dia 2. Começamos com esse daily, horrível, esquisito. Tipo, eu não tô entendendo se é troll, não tô entendendo o que que é. É um meme, feito por eles mesmos. Não, não dá pra usar todos esses adereços de uma vez. Bem apontado. E a gente vai ver aqui os adereços novos, vamos começar por eles. E assim, eu achei que ele poderia ter feito alguma coisa mais legal de 1º de abril, né? Ficou mó esquisito. E desafio adereçado, tipo, açucarado, aí ó. Vamos ver aqui os adereços mensais, então. O que não dá pra ver, porque tá tudo feature aqui. Todos os adereços... Não, nem todos. Todos os adereços do mês, eu acho, são tipo a feature. Porque eles estão sendo bastante usados. Esse desafio. Ok, né? Esse aqui já tava aqui. Esse aqui, olha, um buquê diferente. Esse treco que é bonito, que eu não sei o que eles deixam. Mas sim, eles colocam, mas não, eles tiram. Presta atenção. Puxa aí meus outros vídeos, tipo, março, fevereiro, janeiro. Vocês vão ver. Esse treco fica parecendo assim mesmo. Esse buquê que a gente já viu. Esse buquê que eu acho que tá aqui pra sempre já, porque ele tava mês passado. Esse arco que eu achei muito legal. Eu gostei, é um acessório, um adereço novo. Eu gostei, gente, eu gosto de arco e flecha. Mais um buquê, uma bolsa reutilizável, eu gostei do conceito. Mais um buquê e mais um buquê, só que disfarçado de cesta. E a gente tem uma coisa que eu acho que nunca apareceu antes, que é um livro. Eu achei isso sensacional, meu Deus. Deixa eu ver sobre o que é o livro. Storyland. Nada, sobre nada o livro. E essa vassoura aqui vai e volta e mais um buquê. Bom, vamos para o pé agora. A gente tem essa guitarra, que é totalmente desconexa. Toda vez que ela aparece, ela desconexa. A gente tem um cachorrinho levando alianças. Esse cachorro esquisito aqui, coitado. E óbvio, um coelhinho, porque esse mês tem Páscoa. No ano passado, eles fizeram um evento bem legal de Páscoa. Sinceramente, eu achei muito legal que você tinha que enviar os desafios, que você visse os ovinhos. E se o mundo inteiro... Essa parte ficou chata. Se o mundo inteiro conseguisse juntar, sei lá, quantos ovinhos, a gente ganhava um prêmio extra. Só que, tipo, eu acho mais legal fazer por pessoa, sabe? Se você conseguir guardar 50 ovinhos, você ganha um prêmio extra. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem depois. Agora, nas costas, né? Que é sempre polêmica. Nas costas, a gente tem a asa preta, que já apareceu antes. E só! Porque só tem uma coisa por vez nas costas. Essas costas é o melhor lugar pra colocar. Costas e a gente tem que entrar aqui no chão. Eu ia não superar isso. Bom, esses são os props. Props do mês. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui no Notícias de Moda sobre esse mês, né? A gente sempre esquece de ver. Não tem. Acho que é por isso que a gente nunca vê mesmo, né? Que nunca tem. Bom, vamos ver a tabela, então. A tabela é sempre assim. Eu tô ansiosa pra ver. Ó. Ai, meu! Que preguiça dessa tabela! Tem mil espaços em branco. Tem um sorvetinho de flor, um sorvete médio de duas flores e três sorvetes que são... Se vocês não perceberam, tá? São o sorvete 1, sem o treco covete, o sorvete 2, sem o treco covete e um sorvete 3 que eles desenharam. Então, basicamente, eles desenharam três sorvetes pra fazer essa tabela e um monte de bolinha. Preguiça, né, gente? Eles estavam com preguiça. Se eles nunca entregarem pra gente os acessórios de cabelo liberados, eu vou achar que eles estão com preguiça. Porque se eles estão fazendo acessório e não estão com tempo e estão arrumando um negócio de acessório, que eu acho que é mentira, eu entendo eles fazendo um negócio tosco desse. Agora, se eles não estão fazendo um negócio de acessório, isso aqui é pura... Tipo, puro desleixo, sabe? Eles, ah, desenha três sorvetes aí e vamos colocar no tabelo do Rally, que é sempre muito bem desenhado. Meu, só tem espaço em branco aqui. A gente vai ganhar, tipo, um canto de um sorvete com outro canto de um sorvete com bolinhas. Chato pra caramba. Enfim, vamos ver a bolsa pequena primeiro, porque, olha, eu preciso me animar, sabe? Sabem que eu gosto mais da bolsa pequena. Ó, credo, que horroroso. Gente, eles pegaram essa flor da internet. Tá muito feio, toda vez é lindo e agora tá, tipo, horrível. Ok, primeiro prêmio, um chapéu. Gostei, não gostei. Ai, gente, ninguém aguenta mais esses blazers, ele é esquisito. Ai, gente, eu não tô gostando, tá muito feio. Tá diverso, como sempre é, mas tá feio. Eu não aguento mais um mês desanimada com o Covid. Preciso me animar, sabe? Sério, tá muito feio as coisas que tem aqui. Eu não gostei de nada. Muito feio. Vamos pra bolsa média, ver se tem alguma coisa que preste. Vamos começar de baixo. Eu não quero ver o desenho da bolsa média. Ai, vamos lá. Ó, a gente já tem um treco bonitinho e outros vestidos comuns. Esse vestido tem cara de ser bem utilizado, esse da Rachel Zoe. Essas coisas feias... Bom, coisas feias de novo. E o desenho da bolsa média... Eu não tô entendendo direito esses desenhos, gente. Tem, tipo, um negócio de papel, que parece papel mesmo. Aí um negócio que parece real. Aí duas flores e umas bolinhas mal feitas. Agora a gente vai pra bolsa grande e vamos ver se não tem mais decepção, né? Dois mil diamantes e... Ai, nossa! Tudo que eu queria pra mim é Primavera 2020. Brincos! Eu queria muito, gente. Meu Deus, brinco. Nossa, é uma coisa assim que falta no meu guarda-roupa. Sabe que a gente nunca ganha brinco em nenhum rali. Ó, aqui... Gente, por favor. Eu adorei esse casaco. Eu adoro jaquetas e assim. Esse eu fiquei ansiosa pra ganhar. Quer ver que eu vim por último? Toda vez é assim. Eu fico ansiosa pra ganhar um negócio e o negócio vem por último. Bom, e o acessório de... Não sei se eu entendi o conceito desses acessórios de cabelo. Que cabelo é esse? Credo, mas... Nossa, gente... Assim, eu achei criativo porque eu não entendi. Ai, vamos ver o design, né? Que a gente esqueceu de ver. Queria não ter visto. Aqui, ó. Oasis Crown. Por que oasis? São 28, 40, 43. Não gosto dessa proximidade do 40, 43. 60, 78. Nada a ver o cabelo do 43. Eles escolheram. Eu achei nada a ver esse acessório. Tipo, eu não tô entendendo até agora o conceito. Eu não sei o que nada disso significa. Por que a gente tem um pêndulo no meio da testa com um monte de concha. E uns trecos meio japonês. E o nome é oasis Crown. Poderia ser tantas outras coisas. Poderia ser um véu. Poderia ser até outra coroa de flores. Sei lá, qualquer coisa. Eu detestei, gente. Olha, eu não gostei nada desse mês. Essa é a verdade. Foi isso, gente. O que vocês acharam? Quero saber o que vocês acharam desse mês. Porque eu não gostei. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar a sua opinião sobre esse mês no COVID. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho